Você que quando o assunto é qualquer coisa relacionada a Brasil e você fica, ai, vai ser flop isso, ai, ai, M flop, meu Deus, cara, você é extremamente esquisito, cara, pelo amor de Deus, velho, esse cara aí, Tigrão, ele é um cara que ele é, cara, tipo, não dá pra te entender, tá ligado, velho, primeiro, ninguém te perguntou, segundo, se é bom ou ruim, você não vai, tá ligado, velho, e se você for, você é um cara esquisito, que é estranho isso, velho, saca, é a pessoa que tem um prazer sórdido por tá falando algo extremamente irrelevante num momento extremamente nada a ver, cara, não é nem pegar a área, eu tô falando isso por essa pessoa, velho, por essa pessoa, velho, mano, esse cara, ele não é mula, esse cara não é chato, esse cara não é uma topeira, esse cara é uma pessoa extremamente esquisita, velho, e dá um certo incômodo, velho, dá um certo incômodo, velho, cara, eu não sei nem o que você tá fazendo nessa live, você tinha que estar no Twitter, velho, não deviam deixar essas pessoas saírem do Twitter, Tigrão? Calma, velho. Eu fico imaginando, velho, eu fico imaginando que essa pessoa é a pessoa, é o usuário médio do Twitter, tá ligado, velho, eu não sei por que que ele escapa e por que que ele sai de lá, velho, não sei, é tipo ver um animal na rua, Tigrão, você já viu um pinguim na rua? Não é? Não te dá uma sensação estranha? Alguém ajuda esse pinguim? É tipo isso, velho. É tipo isso, velho. É tipo isso, velho. É tipo isso, velho. Obrigado.